E começou a temporada 2023 para o Clube Atlético Paranaense. Calma que ainda na equipe principal, apenas a equipe sub-20 que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior da edição de 2023. E o Furacão começou muito bem. Uma vitória tranquila, uma vitória serena, uma vitória onde o Furacão conseguiu se impor muito bem no jogo contra o Picos do Piauí. E você vai pensar assim, mas era o Picos do Piauí, não era um grande time. Realmente o Atlético não enfrentou um dos principais candidatos ao título. Talvez o Picos não passe nem de fase, mas eu acho que conforme o nível da primeira fase da Copinha é muito baixo, eu acho que dá para dizer que é um time acertadinho que levou o perigo em vários momentos. Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e obviamente entrar na nossa comunidade. Vai passar aqui embaixo todos os planos de membro. Eu estou esperando você para resenha diária, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E obviamente fazer parte do canal que vai acompanhar o Atlético quase o ano inteiro. Vou tirar poucas folgas esse ano, eu prometo. Mas falando do jogo, vamos começar falando do primeiro tempo que foi o momento de maior destaque. Foi o momento onde o Atlético basicamente garante a vitória. Os dez primeiros minutos ainda era de muito estudo. O Atlético tentava ficar um pouquinho mais com a bola. O Picos conseguiu uma boa chance ali com um dos destaques do Picos na partida. Que foi o Luan nas costas do Wellington, que não fez um bom jogo. O Juca fez algumas mudanças ali na posição de alguns jogadores na defesa do Atlético. O Arthur Zanella, que era esperado jogar na lateral, fez uma boa partida na zaga. O Wellington, que era esperado para jogar de volante, foi mal na lateral direita. E o João Vitor, que também era esperado na zaga. Ele foi muito bem na volância. Acho que o João Vitor deu um equilíbrio muito interessante à equipe. Mas o Luan aproveitou essa falha do Wellington e levou perigo pela primeira vez para o Picos na partida. Primeira finalização. O Gabriel Pereira não precisou fazer nenhuma defesa, mas a bola passou perto. Depois disso, o Atlético, num contra-ataque, abre o placar. Participação do Juninho, participação providencial do Chiquete, que já mostrava mais ou menos o que vinha pela frente. Faz uma assistência muito bonita para o gol do Renan Viana. E foi um ataque que se entendeu muito bem. O Renan sendo mais esse cara de referência. O Renan sendo mais esse cara físico. Para disputar a todo momento com os zagueiros adversários. Para dar essa casquinha para o Chiquete correr. Para ser uma referência dentro da área. E o Chiquete se movimentando, flutuando. E é mais ou menos assim que sai o primeiro gol. Cruzamento do Chiquete depois de uma bela jogada. Cruzamento para o Renan Viana. O Renan Viana estava até pressionado ali. E acaba fazendo o primeiro gol do Atlético. E o Atlético continuou atacando. Acho que depois do gol assim, o Atlético se motivou. E começou a realmente pressionar. Não deixar o Picos jogar. Desde a saída de bola, o Atlético fazia uma pressão que dificultava a saída do Picos. O Atlético fez um jogo muito coerente no primeiro tempo. A saída de bola era uma saída de mais toque. Então uma saída mais por baixo. Que valorizava o talento de vários jogadores. O Vinicius Cauê ajudando bastante. O Pierre fundamental nessa transição. Porque você tinha o João Vitor também. Foi muito bem nesse aspecto. Porque você tinha o Juninho jogando mais à frente. Então o Pierre naturalmente precisava aparecer. O Juninho foi um meia pela esquerda. E sendo esse jogador pela esquerda. Que se eu não me engano é o Juninho que lança o Vinicius Cauê. Cruzamento. E o Felipe Chiquete. Que era esse atacante que flutuava mais. Esse atacante que buscava espaço nos cantos do campo. Ele recebe a bola de um cruzamento. E faz o gol de cabeça. 2x0 para o Atlético. E o Atlético naquele momento sabia que o jogo estava na mão dele. Tanto que logo depois já sai o pênalti. E o terceiro gol do Renan Viana. Numa jogada ali pelo lado direito. Com o próprio Renan. O Chiquete na hora de finalizar é derrubado. Pênalti. E assim. Foi um primeiro tempo. Que ficou muito claro. A superioridade técnica. Porque no segundo tempo. Beleza. O Atlético morreu. O Atlético. Ele diminuiu o nível de competitividade. Que ele estava ali. Muito por causa do resultado. Já estava 4x0. Nos minutos finais do primeiro tempo. O Chiquete faz um golaço. Mas no primeiro tempo. A gente pôde ver. Como eu falei. Tudo funcionando basicamente. A defesa se comportou bem. Assim. Quando a bola chegou no Gabriel Pereira. O Gabriel Pereira fez boas intervenções. Do Gabriel Pereira. Que já tinha feito uma boa copinha na temporada passada. Começa bem essa copinha também. Acho que assim. Sempre que foi exigido. Tanto no primeiro como no segundo tempo. Ele mostrou muita segurança. Fisicamente. É um goleiro muito bom. Muito bom assim. De boa envergadura. Bons saltos. Boa explosão. Então. Assim. Só elogios a partida do Gabriel. E no segundo tempo. Bicho. Como eu falei. Aconteceu uma queda de nível de competitividade. Até pelo resultado. O Atlético. Nos primeiros minutos. Até criou algumas chances ali. De cabeça. Teve. Teve um cruzamento ali. Que o Danielzinho fez. Que os companheiros também não conseguiram chegar. O Danielzinho entrou bem. No lugar do Kevin. Que não fez um bom primeiro tempo. Sabe. O Danielzinho. Toda bola que foi nele ali. Ele levou perigo. Levou num contra um. Levou na habilidade. Que claramente ele tem. Isso. Principalmente. Quando a maioria dos titulares. Estava em campo. Que foi esse principal brilho. Do Danielzinho. Quando as mudanças começaram a acontecer. De maneira mais gradativa. Acho que aí. Realmente. O time teve uma queda técnica. Percebi que o time sentiu muita falta do João Vitor. A entre linha ali. Entre volantes e zagueiros. Sem o João Vitor. Estava muito espaçado. Ao Pierre. Eu já falei. É um cara que tem uma distribuição de jogo. Muito, muito, muito boa. Mas na hora de. Na hora de marcar. Ele não é tão bom assim. O Léo Derick. Pelo lado. Quase deu uma bola para o Schickett. Marcar o seu terceiro gol. Fazer um head trick. Mas o Derick recebeu pouquíssimas bolas em boas condições. Uma foi essa. Quase saiu o gol. E cara. Foi um segundo tempo bem morno. A realidade é essa. O Picos até deu uma assustada. O Gabriel Pereira fez uma defesaça ali. Com a bola no ângulo. Mas foi um segundo tempo bem morno. A vitória já estava garantida. Mas acho que os principais pontos são esses. Como o Atlético foi organizado. Ficou muito claro. O trabalho do Juca. Nesse primeiro momento. O time com uma saída de bola. De toque. Coerente. Atraindo o adversário. Gerando espaço nas costas do adversário. Aí você vinha o meio campo. Transicionando muito bem. Com o João Vítor, Pierre e Juninho. Juninho jogando mais a frente. Como se fosse um ponto à esquerda. Um meio à esquerda. Sabe. A dupla de ataque com o Schickett. Com o Renan Vianna. Se entendendo muito bem. Interagindo muito bem. Então assim. Foi uma belíssima estreia de um time. Que promete. Acho que esse Atlético. Ele pode fazer uma bela campanha. Nessa copinha. Um time que tem jogadores mais experientes. Os jogadores novos. Encaixaram bem ali no contexto. E o próprio comentarista falou. É um campeonato. Que a gente fala de individualidade. Mas também precisa falar do lado coletivo. E acho que o Atlético mostrou um lado coletivo. Bem interessante nessa partida. De individualidade. A gente vai falar agora. Porque está na hora do primeiro top 5. Do ano. E eu não anotei nada. Eu tenho mais ou menos aqui na cabeça. Os principais destaques. E eu vou começar com o número 5. Para o Danielzinho. Acho que entrou bem. Toda bola que ele entrou ali. Ele gerou jogo. Incomodou. Foi muito melhor que o Kevin. Que começou a partida. Aquele lado direito com o Kevin. Estava pouco produtivo demais. E o Danielzinho. Acho que ele deu uma cara. É habilidoso. Merece ser titular. Não entendi a reserva. Nesse primeiro momento. Assim. Dá para dizer que foi. Uma entrada providencial. Para dar alguma graça. No segundo tempo. Acho que foi. O ponto de maior destaque. E realmente. A entrada do Danielzinho. Número 4. O quarto melhor do jogo. Eu vou dar para o João Vitor. Eu gostei muito do jogo do João Vitor. Como volante. Acho que ele deu uma segurança. Foi bem ali. Explorando as costas. Dos atacantes. Na saída de bola. Para romper essa primeira linha de pressão. Acho que deu um equilíbrio legal. Talvez não seja um zagueiro primoroso. Mas como esse cabeça de ar. Acho que ele foi. Bem importante. Tanto que quando ele sai. O time sente falta dele. E o top 3. Acho que é muito fácil. O terceiro. Vai para o Juninho. Participa do primeiro gol. Um jogador que. Jogou numa posição um pouco diferente. Mas distribuindo a bola. Fazendo esses lançamentos mais longos. Ele foi muito bem no jogo. Trabalhando ali. Mais por dentro. Ele também conseguiu. De tal ritmo da equipe. E os dois melhores. Um segundo. Eu vou dar para o Renan Viana. O jogador que. Faz dois gols. Participa. Na construção da equipe. Se movimenta bem. Prende bola no ataque. Disputa fisicamente com os zagueiros. E faz. Uma partida bem legal. E o melhor para mim. Foi o Felipe Chiquete. Que participou de quatro bolas. Quatro gols. O Chiquete. Ele. Dá assistência para o primeiro gol. Ele faz o segundo gol de cabeça. Ele sofre o pênalti do terceiro gol. E ele faz um verdadeiro golaço. Mostrou habilidade. Mostrou boa leitura de passo. Flutuou bem na entrelinha. Apareceu bem na área. Interagiu bem. Tanto com o Juninho. Tanto com o Renan Viana. Quanto quem vinha de trás. Sabe. Incomodou bastante a defesa adversária. Inclusive. Acho que é o grande destaque. Dessa primeira rodada do Atlético. Na Copinha. Outros jogadores mereciam estar na lista. Como eu falei. O Gabriel Pereira foi bem. Em vários momentos. Eu gostei do Arthur Zanella na zaga. Também. Para mim. Fez uma partida muito coerente. Mas. Só pode cinco. E acho que esses foram os cinco melhores. Mais. Estreia bem legal. E faremos live também. Na próxima rodada. Na sexta-feira. Vamos tentar acompanhar o Furacão. Nessa jornada da Copinha. O máximo possível. Valeu pessoal. Tamo junto. É nóis.